Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma receita muito versátil de panqueca. Com essa receita você vai poder colocar o recheio que você imaginar, tanto doce ou salgado. Aqui eu estou dando a sugestão do recheio de ricota com espinafre que ficou... Ficou muito bom, vale muito a pena fazer. Vamos lá? Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu seguro a frigideira de lado e vou jogando a massa para espalhar. Uma quantidade que dê para cobrir todo o centro da frigideira. Com essa quantidade de massa que eu estou passando para vocês, eu consegui fazer oito panquecas. Duas eu separei para fazer com recheio de doce de leite, que eu não mostrei aqui para vocês. Mas fica a sugestão. Eu coloquei doce de leite em nozes e a gente comeu de sobremesa. Mas faça a quantidade de seis panquecas. Aqui vai um truque para o recheio não sair. Eu dobro as laterais na hora de enrolar a panqueca para que o recheio não escape. Vai do seu gosto. Tem gente que gosta de deixar o recheio invisível. Eu prefiro assim. Porque aí o recheio não fica espalhando na travessa. Joga o molho por cima, o molho do seu gosto. Aqui eu fiz um molho de tomate, molho ao sugo. Você pode estar fazendo um molho branco, um molho bolognesa. Depende do que você vai estar recheando a sua panqueca. Eu joguei queijo ralado por cima e coloquei para gratinar. O tempo necessário do seu forno para que ele só dê aquela derretida e esquente novamente o panqueca. Só. Só isso já está pronto. E aí você só coloca no seu prato aí e aproveita e se delicia porque fica muito bom. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Aproveita, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E você vai receber todas as notificações quando eu estar postando alguma coisinha para vocês, tá bom? Beijos! Tchau! Tchau!